A Bucão vem com uma novidade que vai mudar as férias de vocês. Finalmente, depois de tantas reformas, o meu sítio ficou pronto. Eu faço questão absoluta de convidar a galera pra passar uma temporada comigo. Ih, Nabucco, você chegou atrasado. É, Nabucco, o avô do Mocotó convidou todo mundo pra passar as férias lá na fazenda dele. Avô Mocotó, todos vocês? Não, todos, menos a minha mãe, né, mãe? Mariana, por favor, né? Bom, nesse caso, Jasmine, você está convidadíssima. Nós podemos viajar daqui a dois dias. Peraí, peraí, vocês dois naquele gaza... Nabucco, o dono do Pereira! Olha, dona... Jasmine, cuidado, hein? Não riu, garota, você me despedida, viu? Então, Jasmine, você topa ou não? Eu topo. Eu queria começar quebrando tudo já, sabe, seu Severino? Mas acontece que eu contratei uma firma de mudança pra levar tudo pra um depósito. Ninguém deu as caras até agora. E eu preciso que eles façam levantamento de tudo pra eu ter um controle. Não posso ficar... Você está pensando a mesma coisa que eu? Nós fazemos o serviço pra vocês, Joana? Vocês? É, nós catalogamos tudo pra você. É. Tá aí uma boa ideia. Porque aí vocês resolvem o meu problema, não é? Imagina, Joana. Que isso, né? Não, não, vai ser ótimo, porque eu vou ficar mais tranquila, já que o serviço vai ser feito por vocês, que são de confiança. É, hoje em dia tá tudo tão perigoso, né, Joana? É, é, só que tem um porém, garoto. Eu quero rapidez. Eu quero essa relação amanhã na minha mão. Pode ser? Ah, pode ficar tranquila. Amanhã tá tudo pronto e datilografado. Datilografado? Vocês estão me causando uma ótima impressão, hein? Eu vou pagar pelo serviço de vocês. Eu faço questão, viu? Eu vou pagar o que eu daria pra pessoa que ia fazer o serviço, né? Mas, peraí. Tem uma taxa extra pela urgência, já que vocês vão me entregar amanhã, não é? Aham. E eu vou dar uma caprichada, já que vocês vão dividir por dois, não é? É, por três, Joana. O brother também tá nessa. Ah, tá. Não, e tem a taxa extra pela datilografia. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Hum, 50 reais pra cada um, tá bom? Yes! Valeu, Joana! Obrigado! E aí E aí Música Trinta e um, trinta e dois, trinta e sete, trinta e oito, catorce, 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 catorce. Conta abaixo, senão vamos perder. Pai. Cara, eu não consigo mais contar nada, eu tô cansadão, hein? Vou deixar, Pedro. Obrigadão, cara. Aliás, eu que devia estar fazendo isso sozinho. Portanto, eu que tô precisando de dinheiro, né? Pô, você já deu maior força, cara. Valeu. Aí, quinze e dezesseis. Cinquenta pra você, cinquenta pra você, cinquenta pra você. Ai, valeu, Joana. Obrigadão, hein? Não, imagina, olha, se não fosse o trabalho de vocês, eu não sei como é que eu ia começar a obra dessa academia. Mas, o que vocês vão fazer com esse dinheiro, hein? Ah, uma ação humanitária. É. Ah, ação humanitária. Sei, sei. Bem, eu vou trabalhar, vocês fiquem aí, tá bom? Tá bom. Oi, gente. Pensa aí com uma grande suja. Ah, liga não. Depois eu te vi aí um meio pra você pagar média-longo prazo. É, cara, o importante é que a gente conseguiu dinheiro e você vai poder viajar. Yes! Como é que é? Vocês também estão pensando em viajar, é? Pra onde, hein?